Recebe na ponta, marcado de perto pelo Esclay, cortou pra dentro, de pé, canhoto, gol! Gol! Hereda! Improvável, Hereda! De pé, canhoto! Não é o bom, não é o bom! Vai nessa! Ele cortou pra dentro de pé! Substituões do time, do técnico Rodrigo Fonseca. Olha a bola cruzada, o desvio, Anselmo Ramon! Gol! Anselmo Ramon, ele é dinheiro! Não pode brincar com Anselmo Ramon! Depois que o Fone Lobo tirou uma onda, eu disse, já pensou se o Anselmo faz? Aconteceu! Na cobrança de escanteio! Aos 37 minutos desse segundo tempo, a bola sobra logo. Recebeu de frente pra marcação do Benê. Tentou limpar pro chute, ainda ele. Ainda GG, enfiado aí de bola, vai pintar o gol! 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 Gol do Galo! O CRB é o campeão alagoano 2024! Tricampeão alagoano, o time do Galo! O torcedor pula, canta, vibra, canta, agita aqui nas arquibancadas do estádio Rei Pelé. Um verdadeiro carnaval fora de época, acontecendo em vermelho e branco aqui na capital alagoana e em todo o estado de Alagoas. Em todo o Brasil, o torcedor do CRB comemorando demais, mais um título de campeão alagoano no início de temporada brilhante do Clube de Regatas Brasil. Desbancando um adversário direto na disputa que é a equipe do Asa de Arapiraca, o grande rival do CRB no interior do estado. No estado de Alagoas, o arquirrival CSA, mas no interior do estado, o Asa é o principal rival da equipe do CRB. E o CRB de forma maiúscula consegue um resultado expressivo nesta grande final do campo. Victor, mais uma vez, agora é um resultado que o CRB mostra as suas superunidades. Esse título aqui, mais um, eu falei pra você que no começo do campeonato, que aumentasse a prateleira lá, que vários troféus iam chegar do cartão Asa Benefício. E esse é um super craque. Não é o craque do campeonato, porque isso vai rolar amanhã nas redes sociais. Esse super craque, durante toda a competição, a gente entregava aqueles troféus. E aí teve uma votação. E todos votaram em você como super craque. Me fala dessa emoção de receber um troféu como esse. Me fala desse título, do jogo de hoje, de tudo que você quiser falar, porque hoje aqui tá em casa. É assim que fala? Como é que faz aquele negócio? Mostra aqui na tela. O pai tá na casa. O pai tá na casa. Então, deita e rola aí, Anselmo. Então, cara, gratidão a Deus por esse momento. São três anos aqui vestindo essa camisa, honrando essa camisa. Três títulos. Estou muito feliz e grato a Deus por esse momento. Minha família tá aqui, meus companheiros. Cheguei ali agora também, peguei quatro faixas de capitão. Pra poder dar alguns, que representa todo o grupo. Porque não é só o Anselmo que faz o gol. Ali tem o Simon, tem toda aquela defesa ali, tem o Matheus. Enfim, todos os jogadores são muito importantes. E hoje, só vem pra concluir o nosso trabalho desde o dia 2 de janeiro. E aquele primeiro jogo lá contra a Penedense. Então, hoje foi a cereja do bolo. Artilheiro da competição, né? É verdade. Bom e importante. Presidente do clube, jogadores, enfim. Mas vai continuar aqui a cerimônia. E o Paulo, daqui a pouco, tem a sua participação com entrevistados e com personagens importantes nesse processo, nesse encerramento do Alagoano 2024. É massa. Daqui a pouquinho, o Paulo... O Paulo já tá aí, né, Paulo? É chegado o momento. É chegada a hora de levantar aquela linda taça que você viu aqui na tela da Band da FAF TV em toda a cerimônia de abertura. E que festa! Que festa promovida pela Federação Alagoana de Futebol. O presidente da Federação Alagoana, Felipe Feijó, o prefeito de Maceió, J.H.C., se dirigindo aos jogadores do CRB para entregar ao capitão da equipe, Anselmo Ramon, a taça de campeão alagoano 2024. momento de festa. É o ápice. Esse é o momento do galo com toda a sua organização, toda a sua estrutura financeira, administrativa, dando um show e mostrando mais uma vez que tem hoje a hegemonia no futebol alagoano. Todo mundo se preparando nessa contagem regressiva simbólica para erguer a taça de campeão alagoano. E agora, você que acompanha em todo o planeta, assistindo a FAF TV, o CRB é campeão alagoano 2024. Faz a festa, torcedor do galo, em Alagoas, em todo o Brasil, em todo o mundo. O galo conquista o seu 34º título na história. do campeonato alagoano, de forma consecutiva, ininterrupta, pela terceira vez, agora em 2024. Sua décima terceira final consecutiva. Um galo cada vez mais consolidado, com mais um capítulo bonito na sua belíssima história do futebol alagoano. Esse é o Clube de Regatas Brasil. que conquista ato de hegemonia e fazendo a festa de um tricampeonato. Pensando que o CRB consegue, inclusive, nessa sequência, já diminuir uma diferença, uma desvantagem. É de 40 títulos para o CSA, 34 títulos para o CRB, a diferença cai para seis edições. E é isso que o CRB vai correr para buscar, igualar e tentar ultrapassar o CSA como o maior campeão do estado. E você assistindo a festa do Anselmo Ramon, que agora vai para a volta olímpica, né? Aquela tradicionalíssima volta olímpica que as equipes campeãs costumam dar ao redor do campo para que cada torcedor que ocupa um lugar no estádio possa ver de perto a taça de campeão. Jogadores do CRB fazendo uma festa estrondosa aqui no estádio Rei Pelé. E essa festa, Paulo Lira, amanhã a gente sabe, né, quem são os melhores do campeonato, PL? Sabe sim, viu? Através das redes sociais vai sair aquela votação que nós fizemos, né? Eu falo nós, todos os membros da imprensa que puderam votar para cá para decidir aí a seleção da competição e também o craque, o craque do Alagoa de Massa 2024. Muito bem, nosso Paulo Lira que está ali, a beira do gramado, continua ali porque também tem algumas, algumas, alguns preminentes a serem entrevistados, né, Paulo Lira? Algumas pessoas que dirão... Mas vi hoje um grande evento, um grande evento paralelo ao jogo e isso foi fundamental, isso foi importante, né, para esse momento. Show, organização...